O Jornal da Record dedicou boa parte do seu noticiário hoje, ainda está dedicando a trajetória de José Alencar, que começou como trabalhador humilde, se tornou empresário rico e também é a mesma história de outros brasileiros, né Celso? Nós vamos contar uma dessas histórias agora. Essa novela de vida tem palavras difíceis de falar. Bacuri, mangostão, cajamanga, araticum. Todas frutas brasileiríssimas que graças a ideia de um verdadeiro empreendedor acabaram no palito. A vida de seu Clóvis, o sorveteiro do Cerrado, que agora parte para novos horizontes. Essa história está hoje na reportagem de Tatiana Chiari e Josias Herdei. É a série Virei Patrão. Aqui já tem pé de pitomba, ali tem o caju, o cajuzinho aqui do Cerrado, né? Aí, no outro lado, eu tenho um pé de goapeva. Esse aqui é mutamba, é um pé que tem um ano, a partir de dois anos ele começa a produzir. Tem um abacadeiro, tem um cajamanga. Esse aqui, ó, está com as frutas três anos. Ele não para de falar das frutas. É. A gente está no meio de um assunto, ele fala de uma fruta. A gente está no meio de outro, ele fala de outra. Nem adianta perguntar nada para o seu Clóvis quando ele está no meio das árvores frutíferas que mantém no interior de Goiás. Quando eu estou passeando aqui nas frutas, eu não lembro de nada, sabe? Eu fico olhando tudo que eu plantei. Você vê, aí eu, como diz assim, eu chego aqui e tenho uma banana madura para a gente comer, que a gente plantou no meio. Tem um cajá, tem uma amora para a gente comer. Tem uma lima, uma laranja. Eu plantei tudo, eu plantei um pouco. O gosto pelas frutas começou na infância, ao lado dos pais e dos nove irmãos. Na simplicidade da roça, muitas vezes a única alternativa de alimento estava pendurada naquelas árvores. A gente era muito menino naquela época, toda fazenda tinha muito menino. Nós íamos para o mato cedo, ficava até a tarde e não vinha para comer em casa, só comendo fruta. De longe, para nós, leigos, tudo isso aqui parece mato. Você sabe o que é isso aqui? Mutamba, um dos muitos tesouros do Cerrado. Uma frutinha pequena, seca, que vira polpa, picolé e sai daqui de Goiás para o Brasil e para o mundo. Isso aqui tem tanto popa que é de encabular. A gente faz o picolé, faz o sorvete dela. É uma delícia. É mesmo? E tem muita vitamina isso aqui. Tem picolé de mutamba aqui? Tem picolé de mutamba. Olha! E por isso você já vai experimentar. O Ismael, seu filho na produção aqui do picolé. Tem um assim, caminhando para um açaí, para um abacaba. Ele é muito forte esse picolé. Que delícia! Ele é uma delícia mesmo. A vida deu muitas voltas até que a fruta que seu Clóvis comia no pé virou um negócio nacional e agora internacional. Ele criou uma empresa que fabrica mais de 40 mil picolés e sorvetes por dia. E a matéria-prima está toda aqui. Você pega, vamos assim, um coco de brejaúba, faz picolé. Pega mutamba, faz picolé. Pega jatobá, faz picolé. Tudo a gente tem para fazer picolé. É isso mesmo que você ouviu. Até jatobá vai para o palito. E nesta ousadia, nem Dona Milca botou fé. Aí eu achei um absurdo. Porque ele tem um... Para quem não conhece, ele tem um cheirinho muito forte, né? E eu falei, dentro desses frisos aqui, não põe. Não põe. Aí chegou um médico lá para comprar. E eu corri, né? O Clóvis entra lá depois dos mais felizes. Ele tinha comprado quase todos os picolés de jatobá. Achou uma delícia. Adorou. Na época, ele comprou 50 reais de picolé de jatobá. Hoje, são mais de 100 lojas franqueadas no Brasil. E pensar que tudo começou no momento mais difícil da vida. Seu Clóvis tinha perdido as poucas economias no plano Collor. Capinava terrenos para sustentar a mulher e os três filhos. Até que um conhecido ofereceu um carrinho de sorvete para alugar. Ele chegava a andar 30 quilômetros por dia nas ruas de Goiânia. Eu trabalhei um ano e quatro meses empurrando carrinho em Goiânia, vendendo picolé. Resolveu, então, fabricar ele mesmo o picolé. Pegou frutas fiado na feira, ganhou 5 quilos de açúcar do irmão e acreditou no recado de um desconhecido no meio da rua. Aquele homem chegou e me deu o recado. Ele falou, não te conheço, quero te falar que Deus fez uma prova com você e você venceu essa prova. E você vai ser abençoado. E eu estou vendo você com uma empresa muito grande, prosperando. Você vai ser conhecido nacional, internacional. E quando aquele homem começou a falar comigo, eu comecei a chorar. Seu Clóvis lembrou daquele monte de frutas da infância. Queria que as pessoas soubessem como eram deliciosas. Sem saber, seu Clóvis colocou em prática um dos segredos para o sucesso de um empreendedor. Ele antecipou tendências. A outra forma de perceber oportunidades é identificar desejos. E você começa a perceber isso quando você tem muita ligação com as tendências, com aquilo que pode vir a acontecer. E quando você antecipa vontades que as pessoas vão ter. Então, de repente, você está oferecendo para ela algo que ela fala, puxa vida, como é que você descobriu que eu queria realmente isso? Eu estava querendo algo parecido com isso. Seu Clóvis nunca estudou. Mas o conhecimento dele vai muito além do curso formal. Fui convidado para ir nas faculdades, para dar palestra. Fiquei de frente aos doutores. Hoje, os filhos cuidam das três fábricas. Só daqui de Goiânia, saem mais de 20 mil picolés por dia. E se pudesse produzir 10 vezes mais, seu Clóvis diz que teria mercado. Nessa câmara fria, o estoque é de 400 mil picolés. E teve um moço que queria comprar toda a nossa produção para mandar para a China. Toda a produção? Não ia sobrar nada para o Brasil? Não ia sobrar nada. Então, primeiramente, nós temos que cuidar daqui. Essa unidade vai pular de 1.300 para 15 mil metros quadrados. A perspectiva é triplicar a produção da empresa nos próximos dois anos. A vida da família melhorou muito. Meus filhos têm carro, nós temos um carro. E o nosso carro é bom, né? Porque é uma caminhonete, né? Para quem nunca tinha esperança de ter uma bicicleta. Dona Milka diz que nem tem mais o que pedir. Pensando bem, tem sim. A única coisa que eu quero é ir lá no Edu, né? Manda um recado aí para o Edu Guedes. Ô, Edu, me dá uma oportunidadezinha de ir lá comer um lanchinho que você faz. Dona Milka, então, ó, esse sonho está fácil de realizar. A senhora está convidada a vir aqui. Eu vou bolar um prato bem bacana. A senhora vem aqui, cozinha comigo. Tenho certeza que a senhora vai adorar. E obrigado por você trazer essa história legal. Que bom, olha, eu fico feliz. Para o negócio continuar crescendo, seu Clóvis toma conta do que mais gosta e entende. Ele se tornou uma espécie de caçador de sementes. Quer preservar o que está em perigo na natureza. Chega a viajar oito horas pelo interior, atrás de pequenos proprietários. Fomos juntos numa dessas expedições. Nosso objetivo era conseguir araticum, um fruto do cerrado em época de colheita. O trabalho não é fácil. A estrada também não ajuda. Finalmente, lá está ele, o araticum. Não está encontrando mais as frutas, porque os fazendeiros derrubam para plantar soja. Esquecendo que um pé de achicum desse aqui, ó, ele tem mais ou menos umas 60 frutas este ano. E essas frutas dão mais do que um bezerro em valor. E isso aqui agora é ouro, né? Esse é ouro. Esse é o ouro do cerrado. Na fábrica, o ouro garimpado por seu Clóvis é artesanalmente transformado em sorvete. Olha, você vai experimentar para ver. Vamos provar? Cremoso. Esse é o araticum, uma delícia o sorvete. Prova o senhor e me fala se está bom. Mesma coisa de pegar a fruta e comer a fruta lá no natural, lá no pé. Para lá mesmo, né? Os sabores do cerrado são a razão de viver de seu Clóvis. E o desejo é que mais gente conheça essa riqueza brasileira. Olha, eu chego e me arrepei. De ver, porque isso é promessa de Deus, entendeu? Todos os países estão de olho no Brasil. Por quê? Os nossos frutos, nossos, que colhem no Brasil, tanto na Caatinga, como na Mata Atrante, como na Amazona, não existe agrotóxico. E hoje ninguém quer tomar um refrigerante, a vez tem química, eles não querem, eles querem as frutas naturais. E o nosso Brasil é rico dessas frutas naturais. Ele quer que o negócio continue a crescer, mas do jeitinho dele. Ah, eu acho que o meu sonho é acabar na roça. Porque eu gosto demais, você escuta os passarinhos cantar, você olha um pé de planta cheio de fruta, você come uma fruta, você vê os passarinhos comerem a fruta, você vê um peixe pular ali na beira do rio, que o rio passa no fundo. Então, é um lugar feliz demais, sabe? Eu gosto daqui. O sonho meu é ficar quieto aqui.